E os artigos de cama, mesa, banho, cozinha, copa, aqui na Casa Grande em Chovais tem, ó, vou te contar, o pessoal já tá fazendo, ó, encomenda pro Natal, então não perca tempo, faça igual, isso a gente pode sim, copiar, não é? O restante a gente cria como o pessoal está fazendo aqui na Casa Grande em Chovais, você comprou uma toalha e as meninas colocam o nome, ele, elas, iniciais, essa colocação de nome, tudo que fazem, é gratuito pra você comprar na Casa Grande. Agora, querendo incrementar mais essa toalha, pode ser colocado lese, como está aqui, aí tem um precinho especial também, que a Casa Grande faz pra você, tem toalha infantil, tem várias marcas, é viva e escolher. Essa toalha aqui, por exemplo, da Bitten, é toalha de banho, tem várias cores, custa R$ 9,40, então pra te dar uma dica, o bordado é gratuito pra você, toalha de banho por R$ 9,40. Aqui tem um enxoval completo pra sua cama, você viu do jeitinho que está aqui, só essa colcha é que não está embutida no preço, mas as 11 peças custam R$ 125, tem na cor salmão, bege ou branca. Outra dica também, é que acima de R$ 200, tem cinco vezes sem juros no cartão ou no cheque, e pra você que compra acima de R$ 200, eles entregam gratuitamente na cidade de São Paulo, sem frete, você viu, tem a linha pra bênção, tem toda essa linha exclusiva, feita à mão, Petwork, está super bonito pra qualquer cama, e também lençol sob medida pra camas especiais, você não tem nenhum trabalho de lavar os pacotes pro carro, porque alguém vai levar pra você, viu, não tem que carregar peso. O Cantinho da Noiva e tudo mais na Casa Grande de Chovais, de segunda a sexta, das oito às seis, sábado às oito às duas, na Romaria Marcolina 650, bem em frente ao Bradesco. Estacionamento é no 591, mas pra quem comprar na Casa Grande de Chovais, tá convidado assim? O telefone é 291-5196, se fosse você, já viria pra cá.